White Negroni White Negroni White Negroni White Negroni Não tão amargo, mas mais difícil Pelo menos encontrar os ingredientes Esse gin aqui É a receita mais clássica Leva ele Isso não tem, isso não tem Você se vira com seu gin Muitos usam 3 partes iguais e foda-se Eu acho que ele fica muito doce Daí pra Consertar Isso pra equilibrar A gente vai usar 45ml De gin Vamos usar 30ml De Suze E 30ml Uma cor de Luvalgina da porra Mas é gostoso Não está entre os meus preferidos Não está entre os meus preferidos Está longo pra ser ruim Aqui Faz muita diferença usar um pouco a mais legenda Botar esse copo Não vai rolar É muito caro no galgina Se fosse ruim eu faria um Não dois Não vou expor ver Porque isso já estava cortado Então você bota na hora da casa Raquel, vem cá Brinda comigo Bebe comigo Saúde Saúde Para você né Está sumindo também Sim Ok? Suze está aqui Não, não Doblo sair Tchau Tchau Tchau